E bom galera, tô a caminho, vamos encontrar com essa mina aí, Ariane. Essa mina aí deu trabalho, hein mano, a última vez que a gente pegou e foi sair, eu peguei, fui de busão, fui de busão, entre aspas, né, eu fui de busão, eu fui de carro, mas, né, ela não quis ir de busão comigo, vê se pode, mano, falei pra mim, não, então, moço, eu tô de ônibus aí, tá, né, vamos de busão aí comigo, tá tranquilo, vou te levar pra dar uma volta bem legal, vai ser agradável, aí, mano, vixi, a menina não quis nem saber de andar de busão comigo, você acredita, mano? E agora ela pegou e passou o endereço ali da casa de não sei quem, não lembro, falou pra me encontrar com ela lá, essa menina é meio louca, mano, por causa da vez ela tá num lugar da cidade, você vai entender. Mas, né, vamos buscar ela e tá ferrado, vou deixar ela no meio da BR, vou falar, já não lembro o que eu vou falar, tá ligado? Mano, vou meter o louco nela, vou meter o louco nela, vou falar que ela é interesseira, que ela merece, que ela tem que ficar na bota, que é bom ela pegar e revezar o pé que ela pisa mais forte, porque vai gastar o sapato, vai gastar o sapato, então, é, vai andar, hoje ela vai andar, se ela gosta de andar, hoje é o dia certo pra ela, ela vai andar mesmo, mas vai andar de verdade, filho, vai andar na bota, opa, tá, pega, desse jeito, mano, desse jeito o povo bate, ó, vai, XJ, vamos chegando ali, o negócio vai ficar louco, meu filho, vai subir no XJ, vai ficar a pé na BR, aí, ó o capacete que eu tive que arrumar, prestei de um parça o capacete, meu capacete tá ferrado, né, mano, meu capacete nem tá comigo, vocês vão entender, quem é ligadão no canal vai entender, tá ligado? Ai, molhou tudo aqui, tamo sem MT, MT tá em casa, mas o XJ causa mais, né, o XJ tem um barulho lindo, o XJ tem umas minas piram, e tirando que a XJ é mais bonita que a MT, né, vamos convenhar aí, que a MT-09 anda muito, empina, só acelerando, anda demais, mas aqui as minas tiram uma pira mesmo, é a XJ, mano, é a XJ, é sério, as minas tiram muito a pira na XJ, XJ, então é, é zica demais, né, XJ causa, causa muito, só teve um BO depois que eu comprei a MT, parece que eu não tô conseguindo empinar direito, mano, desaprendi o jeito que empina, sério, eu dou umas puxadas, a XJ não levanta, mano, parece que eu tô puxando meio errado, eu não sei, meio corcinho, cornão, motoca desce, causando no barulho, né, filho? motoca desce, você é louco aí, desce arrebentando tudo no barulho, velho, você é doido, estamos chegando, rapaziada, o lugar que ela falou pra mim onde que é, é aqui por perto, eu não sei porquê, tipo, mudou de lugar, tá ligado? da última vez sou em outro lugar, um pouco mais longe, mas é por aqui, é por aqui, só preciso ver aqui no celular, aqui, aonde que é a localização, deixa eu ver aqui, funciona, face ID, face ID funcionando, por aqui mesmo, estamos chegando, acho que eu posso subir aqui, hein, parça, subir aqui, porque estamos com o sinaleiro bem ali, sabe aqui, será que faz barulho? Só um bocadinho, só um bocadinho faz barulho, só faz um pouquinho, minha xjinha, vamos encontrar com a interesseira, é hoje o interesseiro, hoje tem interesseiro se dando mal, hein? é hoje, meu filho, hoje tem interesseiro se dando mal no negócio, hoje tem interesseiro se dando mal, o bicho vai pegar, não, aonde que ela falou, era por aqui, mano, não posso passar o busão não, vou ter que entrar aqui, que não, não sei mesmo, ela falou que era perto do tal do, do Flanegas, quero ver, ai, 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 ali mesmo, virou o Flanegas, é ali mesmo, ali mesmo, o negócio chega na reduzida, alô, cheguei, cheguei, beleza? bom, hoje não é bem de motoca, hein? ainda bem, né? é, que da última vez você ficou meio bravinha comigo, né? ficou bravona, não quis, não dá um cumprimento aqui, né? dá um abraço aqui, hein, pô, tudo bom? tudo bom, ó, que bom te ver de novo, sabia? só que eu fiquei meio bravo com você, que da última vez, meu filho, você fez, hein? claro que não, pelo amor de Deus, eu fiquei bravo aquele jeito, você não peguei a brincadeira que você fez comigo? não, eu só peguei e fiz uma brincadeira, é? só que você fez, você me maltratou, você me destratou, na verdade, né? lógico, você queria que eu fizesse, você queria que eu fosse no shopping de ônibus com você? ia ser da hora, não ia, ia sim, pensa, não ia passar no terminal central, né, comia uma coxinha, e aí, um pão de queijo, é bem travadinho, né, você não perde a piada, né, vamos dar um rolê então, vamos, tá parado no tempo, bora, tem medo de andar de TJ? eu tenho namorado, que namorado? eu tenho namorado, porra é? você não falou que tinha? eu tenho nada, eu tenho nada, quem que é esse gordão aí? eu tenho que sentir você, ô gordão, não sabia que tinha namorado não, gordão? eu tenho que sentir você, eu tô de boa, gordão, eu tô suave, eu não quero em creca não, gordão, eu tô de boa, tio, ela que armou pra mim, ela que armou pra mim, caramba, ela que armou pra mim, não tem nada a ver com isso, vai bater na menina não, vai bater na menina por quê, pô? meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano, o cara ficou muito pistola ali, quem que é o maluco, ela falou que é namorado, tá lá, tá acalmando, e ainda, tá, pega, agora gelei, mano, mano, agora gelei, velho, agora gelei, vaza mais, sai vazado aqui, e aí